Fala aí galera, aqui tá falando o Léo, nesse vídeo de hoje eu estando pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle E nesse vídeo pessoal eu vou estar mostrando os prêmios do torneio, tá aí a colocação que eu fiquei no geral e no ranking local Tá bom, então vamos abrir aqui, já tô no jogo, tá, tô abrindo aqui pela primeira vez E vou mostrar aqui pra vocês, geralmente eu mostro um print, né, da colocação que eu fiquei Mas vou mostrar aqui ao vivo e a cores agora, então bora lá E, olha, fechei 3.500 certinho, tá, fiquei na posição 3.500 Eu fiquei tipo no intermediário assim, né, eu falei que talvez tentasse chegar a 2.500 porque a distância tava pouco e tal Só que aí no último dia eu não joguei tanto, tá, e aí tipo eu fiquei a 5 milhões de chegar em 2.500 e 5 milhões de cair, né, dos 5.000 Então eu fiquei nesse meio termo, aí decidi não tá jogando mais porque ia ter que jogar muito, né, pra alcançar os 2.500, né Que seria, eu ganharia mais um Gohan e mais um Ticket, mas preferi tá mantendo só entre os 5.000, né E já tava de bom tamanho porque foi uma ótima posição, tá, esse torneio, por incrível que pareça, foi mais tranquilo do que os outros Tá, porque acho que essa inclusive é a minha melhor colocação no torneio, galera, de todos que eu joguei Então foi algo bem atípico assim, foi bem diferente esse torneio, mas felizmente consegui uma boa colocação, tá, consegui duas cartinhas aqui do Gohan E os Tickets e alguns Kaioshins que são sempre fundamentais, né, são sempre importantes Então vamos ver agora o ranking local, esse daqui acho que não vai ter muita dúvida É, fiquei em primeiro Ganhei dois Piccolos e 40 medalhas aqui do torneio Tá, além do Ticket, a Dragonstone e a Estátua Então o Piccolo não vou ter muita utilidade pra ele Então eu vou guardar aqui, talvez o pau super ataque de algum outro Piccolo Mas já tenho em 100%, super ataque nível 20 e tudo mais, então não tenho muita utilidade pra ele E as medalhas do torneio são sempre bem-vindas, né, sempre tem alguma carta ou outra aí pra evoluir E inclusive eu tenho alguns do Ocarawakens pra fazer de algumas cartas do torneio Então dependendo aí, eu trago um vídeo pra vocês mostrando, beleza? Então tá aqui, fechei na colocação 3.500, certinho, né, bem engraçado Em primeiro no ranking local, então fiz um total de 50.550.188 pontos Tá, então 50.500.000 aí basicamente, né E foi ótimo, na minha opinião foi ótimo Fiz 57 vitórias seguidas, não perdi nesse torneio Utilizei aquela estratégia que eu mostrei no vídeo anterior Aí pra vocês, tá, de tá stunando os caras e tudo mais Então dificilmente eu tava usando itens, ocorreu o risco de morrer Então foi bem tranquilo Bom, e agora eu vou pegar o Gohan aqui, né, pra mostrar pra vocês, falar um pouquinho sobre ele Tá, essa carta nova aí, prêmio do torneio Que é uma cartinha bem bacana, galera, tá Eu, particularmente, por ser uma carta gratuita assim, né, vamos dizer Eu, eu curti bastante, então Vamos pegar ele aqui, eu ganhei duas duplicatas dele, né, então Vamos, vamos coletar aqui pra dar uma conferida nele Beleza Bom, então tá aqui o Gohan, né, Gohan jovem Signs of Awakening Ele, na habilidade dele, dá mais dois de que Em 50% de ataque e defesa pros tipos Int E aqui o super ataque dele Causa a Supreme Damage E aumenta ataque e defesa em 30% Por 3 turnos, então Muito bom, né, galera Aumentar Geralmente as cards aumentam só defesa Ou aumentam só ataque Esse daqui aumenta ataque e defesa Então Você vai soltando super ataque com ele Ele vai se fortalecendo ainda mais E aqui a passiva dele Ele ganha mais 3 de Ki Pra ele mesmo, então ele é auto-suficiente Então ele mesmo já se enche de Ki E aqui também ele ganha 60% de ataque e defesa Quando tá enfrentando dois inimigos ou menos, tá Então Na maioria dos Dokkan Events aí Vai ativar essa passiva Né, que é bem bacana, galera Tá bem Pra ser uma carta gratuita Esse Gohan aqui tá bem trabalhado E os links dele All in the Family Saiyajin War Races Z Fighters The Saiyan Lineage Gaze of Respect E Shocking Speed Então Gaze of Respect é um link do LR Gohan Né, um link meio comum aqui das cartas Das cartas Int Então Tem também o Shocking Speed Então ele vai linkar bem Né, com os companheiros dele de time E uma cartinha bem interessante, galera Curtiu bastante Tá, e fiquei bem satisfeito de ter conseguido ele Tá, se eu conseguisse montar um time super Int aqui Possivelmente eu utilizaria ele Porque É um carinha que Que realmente vale a pena Bom, e eu tô vendo aqui Dá pra farmar o super ataque dele Com esse Gohan STR aqui Que é do evento do Hero Extermination Plan Tá, então você consegue farmar esse Gohan aqui E ele tem 50% de chance de aumentar o super ataque do Gohan Int Né, esse Gohan aqui do torneio Então Tem uma possibilidade aí de farmar se você quiser investir Né, quiser aproveitar Dá pra coletar esse Gohan O evento do Gohan O evento do Hero Extermination Plan O evento do Hero Extermination Plan Acho que tá aberto diariamente Agora nessa campanha do Do LR Tranks Mas Se não estiver Ao fim de semana Sempre aparece esse evento Então Tem essa possibilidade aí De tá farmando O super ataque Desse nosso Gohan aqui Gohan do torneio Bom E os Gifts aqui Tem bastante coisa Né Esse é o único ponto positivo do torneio Que você ganha Muita coisa Ao tá fazendo ele Né Como recompensa e tudo mais Então Depois eu vou tá coletando Esses prêmios aqui Tá Alguns Vários itens né Estátuas Algumas Dragonstones Os Chickets principalmente Tá As medalhas aqui Então Depois eu vou tá coletando Tudo isso daqui E fazendo Um vídeo de Summon Aqui pra vocês Beleza Um vídeo No Summon do torneio Do SSR Garantido Tá Do Dragon Ball Clássico Eu não vou fazer Tô esperando A atualização dele Tá Vão tá atualizando Esse banner do Dragon Ball Clássico Creio eu Que Em breve Tá Pra tá colocando Novas cartas Então eu tô guardando Os tickets Justamente pra isso Tá Então Mas vou coletar aqui Por exemplo Esse de SSR Garantido E tá fazendo um vídeo Aqui futuramente Pra vocês Puxando aqui Esses tickets E vendo o que que sai No banner Beleza Então Tem bastante coisa Aqui Tá Então depois eu vou Dar uma olhada Direitinho E Por esse vídeo é só Tá Então era só pra mostrar Que minha colocação No torneio Fui bem Nesse torneio Foi bem melhor Do que eu imaginava Achei que ia ter que ficar brigando Pra ficar entre os 10 mil E foi algo bem tranquilo Fui jogando no primeiro dia Aí conquistei alguns milhões de pontos E aí no segundo dia Eu finalizei os 30 milhões Que era o meu objetivo Né E aí A partir disso Eu comecei a brigar Por posições E aí vi que tava bem tranquilo De ficar entre os 10 mil Acabei ficando entre 5 mil E aí finalizei Na posição 3.500 Então Tô bem satisfeito Valeu a pena Tá E não foi tão chato Tão tedioso Como é a maioria dos torneios Né Por isso que eu não sou muito fã A galera nova aí Sempre fica na expectativa E tal Mas é porque Não jogou muito dele Né A partir do momento que você joga 3 ou 4 torneios Você não quer nem ouvir Falar de notícias do torneio Beleza Mas Por esse vídeo é só Tava atenção por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso daí Ficando por aqui Falou E até a próxima